Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade Ethos, da Conferência Ethos que se inicia nesse momento, meu nome é Marina Esteves, eu sou assistente de projetos em práticas empresariais e políticas públicas aqui no Instituto Ethos, gostaria que todos se sentissem bem-vindos a nossa atividade que contém o título Cidades, Estados e o aumento da ambição climática, o objetivo um pouco dessa atividade é justamente discutir com as entidades subnacionais e com o terceiro setor como os mesmos estão avançando no cumprimento dos compromissos estabelecidos tanto internacionalmente quanto localmente, neste painel também gostaríamos de trazer exemplos de como as cidades e os estados estão adaptando e mitigando os efeitos da crise climática, para isso a gente tem algumas perguntinhas norteadoras aqui da nossa primeira rodada, quais foram os passos dados até o momento, como podemos seguir na agenda de descarbonização e emissões líquidas até 2030 e ainda mais como os estados e municípios estão operando para uma agenda climática com nível de ambição esperado dentro dos compromissos do Acordo de Paris, então a nossa conversa vai seguir um pouquinho esses termos norteadores e eu gostaria então de apresentar os nossos participantes da atividade de hoje, a começar com Leta Vieira, coordenadora de baixo carbono e resiliência, governos locais pela sustentabilidade do ICLEI, seja muito bem-vinda Leta, Inamara Mello, secretária executiva da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, também seja muito bem-vindo Inamara, Luciano Paz, secretário municipal do clima de Niterói, também seja muito bem-vindo Luciano, apenas um detalhe também, estamos talvez esperando o Carlos Ribeiro, ainda não confirmou sua participação, talvez poderemos contar com a participação dele nos próximos momentos. A nossa rodada de falas vai ser um pouquinho diferente da ordem de apresentações, vamos começar primeiro com Inamara, depois Luciano e depois Leta. Essa é a nossa primeira parte, a gente vai contar com 10 minutos de fala para cada um, depois a gente volta aqui para o nosso grupo, faz mais algumas perguntas e retorna para uma sessão de comentários finais, conclusões, perspectivas e desafios dessa agenda, para a implementação dessa agenda. Sem mais delongas, então vamos começar nossa atividade, nossa primeira palestrante Inamara Mello. Seja muito bem-vinda e muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite do Instituto ETS para participar desse evento, que é um evento que traz muitas contribuições sobre o papel dos governos subnacionais para o enfrentamento à mudança do clima, aquilo que a gente pode fazer junto aos estados e as prefeituras, eu acho que essa é uma articulação importante, então em nome do estado de Pernambuco, a gente quer agradecer a toda a equipe ETS que tem atuado conosco desde a realização ali da primeira Conferência Brasileira do Clima, nós temos sido parceiros na construção dessa estratégia de redução das emissões de gás de efeito estufa aqui em nosso estado e a gente aqui está caminhando para ser o primeiro estado do Nordeste a ter um plano de descarbonização da nossa economia e é um pouco dessa experiência que a gente quer compartilhar com todos vocês aqui neste evento, com todos vocês que estão nos assistindo. A gente sabe que é uma necessidade tornar nossa economia sustentável até 2050, inclusive considerando também uma retomada econômica verde pós-Covid. A gente tem se empenhado nessa missão aqui no estado da gente entregar as próximas gerações um futuro que seja verdadeiramente melhor, tenha uma política concreta, ações concretas que possam nos ajudar neste caminho. Pernambuco não começou agora, a gente tem uma política de mudança do clima desde 2010, desde então tem desenvolvido diversas ações buscando tanto a mitigação das emissões quanto a adaptação aos efeitos da mudança do clima. Eu penso que em 2019 essa política ganhou impulso por diversas questões, nós tivemos aqui, nós sediamos, abraçamos a primeira Conferência Brasileira do Clima. Nesta Conferência, nós elaboramos, aliás, nós lançamos nosso primeiro inventário de gases de efeito estufa, que é relativo aos anos de 2015 a 2018. Durante o ano de 2020, mesmo com essa crise pandêmica da Covid-19, Pernambuco conseguiu construir, com o apoio de quatro câmaras técnicas do nosso fórum, um fórum pernambucano de mudança do clima, uma lista de ações para a redução das emissões nos setores de resíduos, de energia, de mudança do uso do solo e também de transporte. Quer dizer, o Estado de Pernambuco, tanto já reconheceu a emergência climática, também está comprometido em alcançar a neutralidade das emissões de gás de efeito estufa até 2050. Esse anúncio já foi feito pelo governador Paulo Câmara e isso envolve uma estratégia muito concreta para que a gente chegue neste caminho. Através do nosso plano de descarbonização, que é resultado de um acordo de cooperação técnica com a União Europeia, nós estamos construindo com base no que há de melhor da ciência, aquilo que tem disponível hoje para nós, o Estado vai ter metas de médio prazo, de curto, médio e longo prazo, garantindo aí uma trajetória consistente de descarbonização. Nós estamos trabalhando para que até 2035 a gente possa reduzir pelo menos em metade o que nós emitimos hoje. A gente espera chegar, inclusive, a COP26 com já um produto acerca disso e a gente tem a expectativa de no início de 2022 a gente já ter essa nossa trajetória de descarbonização completa. Pernambuco também reconhece a necessidade da gente promover o desenvolvimento econômico do Estado, mas sendo um desenvolvimento inclusivo de baixo carbono ou de carbono neutro. Nós não ignoramos, obviamente, o enorme desafio da gente alcançar essa transformação no momento de crise econômica, da política, sanitária, ambiental, então a gente precisa apostar na inovação, em novas estratégias e a gente precisa do engajamento e do esforço de todos os setores. Mas a gente enxerga que esse também é um momento de uma grande oportunidade, eu acho que tanto para a geração de emprego, de renda, para melhoria, eu acho que para aquilo que é a educação climática, eu acho que o momento que nós estamos vivendo serve para impactar aquilo que é o nosso Estado. Bom, o nosso plano de descarbonização, ele apoia essa retomada econômica pós-Covid, então uma coisa está relacionada à outra. A ideia é que seja integrada, então, é uma estratégia que vários setores, um pode compensar a emissão de gás de efeito estufa, então a gente está fazendo isso com o apoio da academia, o apoio dos setores da indústria, das entidades ambientalistas, enfim, todos que participam do nosso fórum. Nós temos hoje cerca de 90 instituições participando das nossas câmaras temáticas e envolvidas nesse processo de construção. É uma instância de participação, é uma instância que tem sido essencial para viabilizar a nossa estratégia. A gente tem conseguido, inclusive, fazer o nosso dever de casa, porque a gente tem buscado acompanhar aquilo que são as discussões internacionais sobre o clima, buscar parcerias com as diversas instituições que atuam nacional e internacionalmente com a pauta climática, justamente buscando reflexões sobre aquilo que pode ser a contribuição dos estados, aquilo que pode ser a contribuição e a relação do estado com os municípios para a gente dar conta dessa enorme tarefa e essa é uma questão importante. Então, a gente se guia muito, nós temos hoje uma ação alinhada, alinhada com a carta de compromisso dos estados que foi lançada pela Bema. Essa é uma entidade que reúne as diversas secretarias e órgãos estaduais de meio ambiente. Então, com essa carta, a gente tem ali 17 compromissos e a gente busca, aqui no estado, olhando para esta carta, desenvolver aquilo que é o nosso planejamento da agenda climática. Isso envolve o planejamento, exige financiamento, exige inovação, exige ousadia e a gente tem aí trabalhado para construir metas e objetivos muito claros, com estratégias que sejam de fato consistentes e com ações que já começam agora. Então, ações na área de biodiversidade. Nós lançamos o nosso programa de reflorestamento, o Refloresta, e a gente tem uma meta ousada de plantio de árvores, aquilo que é o combate ao desmatamento ilegal. Então, assim, tem uma série de ações. Hoje, nós estamos com um projeto ousado para a gestão das nossas unidades de conservação. A minha gata vai passar em frente ao computador, mas eu vou fazer com que ela não atrapalhe a nossa intervenção. Mas, enfim, a gente está muito consciente da necessidade de ter ações concretas para proteger os ecossistemas naturais, para ações que envolvam aí o aumento da resiliência aos impactos das mudanças climáticas. O estado de Pernambuco, ele está entre os estados mais vulneráveis aos efeitos do clima. Nós temos cerca de 90% do nosso território, são 135 municípios que estão sujeitos ao processo de desertificação. Nós temos uma alta vulnerabilidade aqui no litoral. Então, é muito complexa a situação do nosso estado e a gente precisa agir. A gente precisa fazer com que os sistemas naturais e humanos possam reagir, possam ter resiliência para enfrentar os efeitos do clima. E a gente tem muito orgulho daquilo que é a ação que nós temos construído nesses últimos anos. Eu acho que é uma enorme responsabilidade dar conta desse movimento que a gente tem levado adiante. Eu acho que a gente tem dialogado bem com os setores do governo. O governador Paulo Câmara tem se engajado nesta proposta e a gente tem conseguido estabelecer um excelente diálogo com os mais diversos parceiros. Então, além aqui, por exemplo, do Instituto Etos, que tem sido esse parceiro nosso nessa agenda, a gente conta com o E-Play, a gente conta com a GIZ, a gente conta com o trabalho da ABEMA, que tem coordenado, articulado esse trabalho junto a todos os governos estaduais e tem sido uma orientação importante. Eu acho que a Câmara Técnica do Clima da ABEMA hoje representa um espaço de articulação, de construção de conhecimento que tem apoiado concretamente os estados. E a gente tem buscado beber da experiência de outros estados, buscar ações que podem ser desenvolvidas aqui. Então, agora, neste momento, a gente está bebendo da experiência de Minas Gerais, construindo para aqui, para Pernambuco, aquilo que é uma ação que a gente deve lançar em parceria aí com o E-Play, logo, logo, o nosso trabalho que em Minas Gerais se chama Clima na Prática, que é trazer os municípios para a agenda climática, a gente já está com isso aqui bem maduro para poder buscar essa articulação da agenda climática junto aos municípios. Então, nós estamos construindo todo esse nosso processo com um diálogo importante e necessário que tem dado resultados bastante consistentes relacionado àquilo que é o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, então, ao Comitê Estadual dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ações que podem ser desenvolvidas na área de educação ambiental, enfim, nós temos um conjunto de desafios, mas eu penso que são desafios possíveis, ou a gente trabalha com afinco para o cumprimento das nossas metas, dos nossos compromissos, ou a gente terá muita dificuldade mais para frente, tendo em vista todas as vulnerabilidades que o Estado já vive. Eu acho que o nosso planeta, ele já deu o alerta, nós já enfrentamos muitas adversidades e eu acho que agora conta esse processo de cooperação e o Estado de Pernambuco tem trabalhado nessa perspectiva. Então, junto à BEMA, junto à ACA, aliança climática que hoje também se estabelece no país, junto ao CBC, junto àquilo que é a rede de instituições que constrói a agenda do clima. É claro que a gente precisa dessa articulação nacional, a gente precisa da figura da União, do governo federal, puxando essa articulação para que políticas importantes aconteçam, mas eu acho que os Estados, eles passaram a ter um maior protagonismo, como deva ser, estão cumprindo um roteiro de maior visibilidade neste processo e eu acho que a gente tem conseguido avançar. A nossa expectativa é que, em Pernambuco, a gente entregue à sociedade pernambucana a nossa trajetória de descarbonização no início de 2022, o governo do Estado também lança um plano para a retomada econômica pós-COVID, também com essa perspectiva, tendo como isso a questão da sustentabilidade, então é uma ação estruturadora de todo o governo, de todas as secretarias e a gente tem dado a nossa colaboração para que, nacionalmente, a gente também avance nesta pauta. Então, coordenando a Câmara Técnica da ABEMA, coordenando a Câmara de Meio Ambiente do Consórcio de Governadores do Nordeste, eu acho que Pernambuco dialoga com diversas instituições e se apresenta para essa agenda. Eu acho que a gente, para o começo de conversa, eu acho que a gente teria essas contribuições aqui a apresentar para vocês, mas a gente fica absolutamente à vontade para um bate-papo, para perguntas logo mais. Obrigada, Marina. Nós que te agradecemos, Inamara, muito obrigada pela sua participação. O Estado do Pernambuco sempre um grande parceiro de diversas atividades, seja aqui na Conferência EDI, seja na Conferência Brasileira de Mudança do Clima, o ICLEI também aqui conosco dentro da conferência, para a Cidade do Recife também, e quem sabe futuramente a Secretaria de Clima do Niterói também pode se juntar a essa próxima iniciativa, não é mesmo? Nesse sentido, então, Luciano, vou te passar a palavra, fica à vontade para fazer os seus comentários. Luciano é secretário municipal do Clima de Niterói. Muito obrigada. Olá a todos, que prazer estar aqui com vocês, nesse debate tão rico aqui. Então, primeiro, eu queria agradecer ao Espaço, ao Instituto Etos, por ter sempre proporcionado ótimas pontes de trabalho para todos os entes e atores do processo. Queria saudar aqui os colegas Carlos Ribeiro, Aleta, Inamara, para a gente construir em conjunto todo esse processo. E esse convite já está aceito, tá, Marina? Esse convite aí que você acabou de fazer, a Secretaria do Clima aqui de Niterói, que é a primeira secretaria municipal, né, que debate a questão das mudanças climáticas. A Inamara falou muito de muitas ações que o Estado de Pernambuco já vem desempenhando, e que bom, é muito louvável isso, né? Isso vem sendo replicado para outros entes federativos aqui, e sem sombra de dúvida a cidade de Niterói também está nessa navegação, né, tão positiva aí da discussão, do debate, das questões ligadas ao clima no território. Bom, Niterói também tem feito o seu dever de casa aqui, não é de hoje, apesar da Secretaria do Clima, ela ter sido criada agora em fevereiro de 2021, né, então a gente está aí há cinco meses, né, cinco meses e meio de trabalho, mas a Prefeitura de Niterói também vem construindo algumas questões ligadas à adaptação e mitigação, né? Então tem feito aqui um trabalho muito sério de mapeamento de risco de deslizamentos, tem investido em radar meteorológico, tem construído, né, um grande trabalho também na área da defesa civil, principalmente no que diz respeito a incêndio florestal, né, então fazendo um trabalho de engajamento comunitário com núcleos, né, de defesa civil em comunidades, no que diz respeito também à questão de inundação, né, a gente tem feito também um trabalho aqui forte de mapeamento das inundações para poder fazer o entendimento de quais vias que possuem um grande problema de escoamento das águas pluviais. Por conta disso também, a gente tem construído toda uma série de obras, né, estruturantes dentro da cidade de Niterói, com macro-drenagens, micro-drenagens, enfim, uma série de incursões urbanas para a gente poder adaptar melhor a cidade. Cidade de Niterói que é litorânea, então também tem toda uma previsibilidade de ampliação do nível das marés, então é uma também cidade que preocupa, né, assim como o litoral pernambucano tão bonito e como Inara, desculpa, Inamara acabou de falar, também acredito aqui que a gente vai ter que pensar a cidade para os próximos eventos extremos e para as próximas décadas, e por conta disso nosso trabalho é um trabalho muito desafiador, né. Além disso, a gente já investiu mais de 500 milhões em contenção de encostas aqui na cidade de Niterói, né, então prevendo aí, inclusive, chuvas torrenciais, aqui a gente tem algumas comunidades vulneráveis que residem, né, em áreas de vulnerabilidade de relevo, então isso também é um grande problema para a gente. Enfim, a gente tem, além dessa questão da adaptação da cidade, tem um papel muito importante na questão da mobilidade também, e por conta da mobilidade, a gente tem investido muito forte em transporte coletivo, né, o transporte coletivo com construção de vias expressas, fazendo toda uma reestruturação urbana de diversos bairros e regiões aqui da cidade, vias expressas que vêm desde 2016 sendo construídas, e isso acabou gerando aí, junto com uma parceria com o ICLEI, a gente conseguiu, então, mensurar através do inventário produzido, né, pela contratada do ICLEI, a gente já conseguiu, no intervalo curto de 2016 para 2018, uma redução de 18% das emissões de gases de efeito estufa aqui na cidade, né. Então, a gente acredita não só às vias expressas, mas também a um investimento grande de um programa robusto, que a gente chama de Niterói de Bicicleta, é um programa que hoje contempla 40 quilômetros de ciclovia, a gente vai chegar até 2025 com 100 quilômetros de ciclovia, 20 quilômetros, inclusive, sendo, já estão em obra agora, e mais 40 quilômetros sendo executados nos próximos anos, então, a gente quer também se colocar como a cidade mais ciclável do Brasil, já somos a cidade que possui a maior quantidade de mulheres ciclistas, então, também, isso é muito bacana, isso mostra também um pouco do respeito aqui da gestão pública frente à questão cicloviária, né, esse modal tão importante para a gente. Além disso, também, a gente também teve um papel já preponderante, né, em algumas ações ligadas à área ambiental e sustentabilidade como um todo, né, principalmente aí com o Parque Orla Piratininga, eu convido a todos quem ainda não conhece esse projeto, é um projeto que já está em execução, procura no Google Parque Orla Piratininga, também tem no site da Prefeitura, né, ali a gente tem um parque pensado com soluções baseadas na natureza, através de um processo de paisagismo ecológico, gerando mais conforto para toda a comunidade local e também, desculpa, e também para a gente poder contribuir para um cenário de melhor equilíbrio ecológico. Desculpa, aqui está seco demais, não está chovendo, alguma coisa deve ser com eventos extremos, né? Mas vamos lá, continuando aqui, a gente também, lembrando aqui do Parque Orla Piratininga, a gente também tem um programa Niterói Mais Verde, onde a gente tem todo o investimento na restauração ecológica da cidade, Niterói tem 52% de todo o seu território em unidades de conservação, então também isso ajuda muito a gente a poder investir cada vez mais numa cidade com mais conforto térmico para toda a população. População essa, de 500 mil pessoas, é uma cidade de médio porte, mas dentro de um cenário metropolitano, segundo o maior do Brasil, né? Dentro da região metropolitana do Rio de Janeiro, então a gente tem aqui, ao lado da cidade do Rio, né? A 13 quilômetros de distância, uma cidade como Niterói, com todos esses avanços e desafios também dentro de um contexto metropolitano, é uma coisa muito interessante para a gente, né? Bom, enfim, a partir disso, a gente também tem uma situação de resíduos sólidos que a gente vem investindo cada vez mais também como uma forma de adaptar e mitigar gases de efeito estufa, né? Por conta disso, a gente tem um projeto bem robusto de separação dos resíduos sólidos, né? Tanto de material orgânico quanto de outros resíduos. É o projeto EcoClean, né? Então, é a coleta seletiva itinerante, através do descarte, né? É programado dos moradores para que a Clean, né? Que é a Companhia de Limpeza de Niterói, ela passe de 15 em 15 dias na casa das pessoas e faça essa coleta e vá direto, então, para as cooperativas cadastradas. Isso é um benefício muito interessante. Além disso, existe também um projeto aqui de construção de uma usina de biogás dentro do aterro sanitário aqui do Morro do Céu. Então, esse projeto já está bem avançado, inclusive. Só não foi para a rua ainda por conta da pandemia, mas nos próximos meses aí, com certeza, o prefeito já deu aval e que a gente consiga, então, trazer essa usina de biogás para poder, mais uma vez, investir nessa questão mitigatória aqui na cidade. Bom, lembrando que a gestão da cidade ela tem toda uma referência também internacional ligada a mudanças climáticas. Então, a gestão do prefeito está toda amparada nos principais acordos, no Acordo de Paris, não só na campanha de cidades resilientes, na cúpula mundial do clima, no Pacto Global de Prefeitos, também somos signatários aqui. Todas as ações estão dentro dos ODS da ONU. Enfim, a gente também tem aqui, o prefeito assinou recentemente, na Aliança pela Ação Climática, a ACA Brasil, um compromisso também de gestão sustentável. Enfim, e aí veio a criação da Secretaria do Clima. Então, agora em fevereiro, fechando todo esse compromisso da gestão pública frente a mudanças climáticas. Por conta disso, a gente tem, então, uma competência muito direta, que é fazer, então, essa criação da política de prevenção, adaptação e mitigação aos danos relacionados às mudanças climáticas. E, para isso, a gente está embasado em três principais pilares. O primeiro, então, é fazer essa elaboração da política de forma mais objetiva, em construção de forma bastante democrática, que também é uma outra diretriz nossa e participativa. E uma terceira outra diretriz muito importante também é fazer toda uma integração da política pública municipal. Por conta disso, a gente construiu aqui alguns já instrumentos dessa gestão para que a gente consiga trabalhar esses três principais pilares. Estamos aqui construindo o Comitê Intersecretarial de Mudanças Climáticas. É um comitê com dez secretarias do município, de forma integrada. A gente vai trabalhar a questão climática na cidade. Já criamos o Fórum Municipal de Mudanças Climáticas também para trazer esse debate não só para a gestão, mas também a sociedade, os principais atores do processo climático aqui para a discussão, para a gente conseguir construir de forma democrática essa política em conjunto. Construímos também o Fórum da Juventude. Eu, como professor de base, eu sei muito bem que como a gente precisa atacar os jovens nesse sentido, e por conta disso, a gente criou esse Fórum da Juventude para que a gente consiga construir, em parceria com a juventude da cidade, uma grande transformação. O que a gente está fazendo aqui é cultural. A gente precisa passar, não só para a gestão pública, mas também para a sociedade, a importância e a relevância de uma secretaria do clima e como que a gente pode avançar em nível municipal com as discussões, com os debates e com as ações. Além disso, também a gente está contratando um plano de mitigação, de adaptação, mitigação e resiliência. Esse plano vai ser importante demais para trazer, então, também essas principais diretrizes dentro de uma legislação que a gente está construindo. Bom, a partir de todo esse cenário mais geral, aí eu vou contar para vocês rapidamente, então, aqui, as nossas quatro principais metas aqui na secretaria, para depois abrir também para as outras falas e possíveis debates futuros. Está ok? Então, a gente tem quatro principais metas até o final do ano. A primeira meta é fazer a implementação de um curso básico online de mudanças climáticas. Nesse primeiro momento, para a juventude aqui da cidade de Niterói, esse curso, ele já está dentro de um escopo de termo de referência. Em setembro, a gente já está lançando já esse curso. Em outubro, já tem a primeira turma formada. O objetivo, então, é a gente construir junto com a secretaria de educação e também junto com a escola de gestão de projetos especiais, um trabalho bem robusto para que a gente consiga disseminar para as escolas municipais, para toda a comunidade escolar e, a partir disso, construir, então, um cenário bem propositivo de mudanças climáticas na cidade. Uma segunda meta também importante é criar a plataforma digital integrada e participativa com as mudanças climáticas. que essa plataforma vai ser mais do que um site. A plataforma vai ter, então, o cuidado de a gente investir fortemente em dados e informações de forma pública e democrática para todos. Uma terceira meta é estruturar um projeto de financiamento para investimento de comunidades carbono zero aqui na cidade. São pessoas que possuem uma vulnerabilidade socioeconômica muito importante e a gente acredita que mudanças climáticas através da justiça ambiental afetem muito essas pessoas. Então, nada mais justo do que a gestão pública investir fortemente na comunidade. E uma quarta e última meta é fazer, então, a publicação do nosso plano de adaptação e mitigação para dar toda essa diretriz dentro do cenário. Agradeço, desculpa, um pequeno atraso no tempo previsto, mas foi só importante para a gente fechar essa fala e a gente construir aqui em conjunto. Agradeço a todos e estou aqui à disposição. Obrigado. Nós que agradecemos, Luciano, muito obrigada pela sua fala. Realmente, muito interessante saber como a primeira Secretaria Municipal do Clima já avançou tanto em pouco tempo de existência. É muito interessante saber todas essas iniciativas, projetos e ações que você compartilhou aqui com a gente hoje. agradeço e agradeço também o interesse já de se juntar ao nosso grupo aqui de organizações e entidades subnacionais da Conferência Brasileira de Mudança do Clima. Seja bem-vindo também. Então, agora eu vou querer passar a fala para o Carlos Ribeiro. Eu ainda não tinha apresentado o Carlos Ribeiro, ele acabou de se juntar aqui com a gente na nossa atividade. Seja muito bem-vindo, Carlos. Carlos Ribeiro é Secretário Municipal de Ambiente e Sustentabilidade da Cidade do Recife. fique à vontade para fazer seus comentários, suas falas. A gente tem mais ou menos em torno de 10 minutos para isso. Seja bem-vindo de novo, Carlos. Seu microfone ainda está fechado. Perfeito. Olá. desculpa, boa tarde. Boa tarde, Marina. Saudar aí a todos do Instituto Etos pelo evento, pela oportunidade. Saudar Inamara Mello, da Secretaria Estadual de Pernambuco. Saudar o Luciano, lá do Niterói. Saudar a Leta e todos do Eclê e todos que estão participando desses nossos debates. sobre esses olhares do agravamento dos modelos, vulnerabilidade e alternativas sustentáveis. E falar um pouco aí da experiência do Recife dentro dessa temática, da forma de como o Recife tem evoluído na temática das mudanças climáticas e das políticas. dizer que nossa história começou mais ou menos em 2013 com a iniciativa de uma associação junto com o Eclê dentro dessa temática que foi muito importante na questão da governança, na governança climática e esse planejamento que a cidade do Recife se propôs a fazer lá desde 2013. Eu destaco que logo em 2013 um grande instrumento legal que nos proporcionou a abertura e o crescimento na discussão foi o decreto que criou o Conselho Municipal do Clima e o Comitê e o Grupo Executivo também de discussão sobre mudanças climáticas e com o Clima e o G-Clima. A partir da criação desses dois comitês auditórios de discussão foi necessário ter o amadurecimento para a criação da nossa Política Municipal de Mudanças Climáticas que aconteceu no ano de 2014. Essa política ela de fato ela deu o norte, deu os princípios, deu o cenário do que era necessário o município se preocupar, se construir, abrir o diálogo, compreender que nós precisávamos ter toda a questão do diagnóstico, o que é que a mudança climática de fato representava para a nossa cidade. Então, nesse cenário de articulação social desde o início e envolvimento de todos os setores da sociedade de Recife com a criação do Conclima e do G-Clima foi fundamental para que Recife tivesse uma base e um alicerce para a evolução na temática das mudanças climáticas. Então, eu destaco muito a questão da política de sustentabilidade em enfrentamento a mudanças climáticas que ocorreu com a lei de 2014, que traz vários elementos importantes, como eu falei, o próprio diagnóstico dos inventários de gases de efeito estufa estavam lá colocados como uma das atividades e instrumentos para ser feitas. Recife fez e vem fazendo seus inventários a cada dois anos. Recife está no seu terceiro inventário de gases de efeito estufa, elemento fundamental para a determinação e diretrizes das políticas e construção dos outros instrumentos necessários para o enfrentamento às mudanças climáticas. O ano passado foi publicado o nosso terceiro inventário. Nós estamos trabalhando para a construção do quarto inventário que será para 2021. Eu destaco também a instituição do decreto em 2020 que lançou, estabeleceu a mitigação para gases de efeito estufa de 2017 a 2020. A gente teve um decreto para regrar o compromisso de haver uma redução desse período. Isso foi muito importante também. Então, ali a gente já sinalizava o cumprimento de metas. Não só ter plano, mas também a gente já atender e já visualizar alguns cumprimentos de metas. Em 2016, nós lançamos o plano de redução de emissões de gases de efeito de efeito estufa. Em 2019, fizemos também, por ocasião do evento aqui em Recife, o decreto de reconhecimento do estado de emergência climática. Nós fomos a primeira cidade a fazer esse decreto de reconhecimento de mudanças climáticas. também em 2019, nós fizemos as avaliações de análise de vulnerabilidade de risco. Ou seja, estamos construindo uma série de instrumentos, aperfeiçoando o conhecimento. Então, é muito importante essa dedicação na parte do conhecimento. Um destaco ainda seguindo na evolução de instrumentos, em 2020, a elaboração do Plano Local de Ação Climática, o PLAC, que também seguiu a mesma metodologia, com apoio também do ICLEI, a metodologia participativa de discussão, de envolvimento de todos os segmentos. Esse é fundamental e tem sido fundamental no estabelecimento das políticas, definição de metas aqui na nossa cidade. O PLAC, ele teve a construção com quatro eixos, quatro eixos principais, o eixo da energia, do saneamento, da mobilidade e da resiliência. Todos eles com previsões de ações, de atividades e as suas metas também que se procura alcançar, alinhado com os compromissos internacionais, os acordos de Paris, a proposta do município do Recife e ter a neutralidade do carbono no ano de 2050. todos esses planos, todos esses estudos, eles têm uma inter-relação, eles têm um sequenciamento de atividades e de compromissos, então, a gente destaca muito essa complementariedade e evolução dos nossos planos e dos nossos estudos. Isso é muito positivo. E, principalmente, as evoluções sinalizando também para cenários de realização de projetos e execução de projetos. A gente já está com base no nosso último, dos últimos instrumentos, o Plano Local de Ação Climática, já partindo para, de fato, implementações de ações, de projetos, onde a gente vai ter a efetividade de tudo aquilo que a gente veio construindo em 2013. Então, foi necessário passar todo esse período de estudo e diagnóstico de amadurecimento, envolvimento da sociedade, setores econômicos, enfim, um amadurecimento total da cidade de seus atores para que a gente chegue hoje, em 2020, sete, oito anos depois de sair, com proposta de projetos, com sinalização de ações efetivas. Então, o Plano Local de Ação Climática, ele é bem isso, ele já é quase que uma viragem de chave para ações e efetivações. Eu destaco também a elaboração do Plano de Adaptação Setorial do Recife, esse desenvolvido em parceria com a Ares, com o ICLEI, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com a A-Carbon também. Destaco também que Recife integra a lista A do Carbon Disclosure Program da CDP. Fantástico ter atingido isso. A gente se coloca dentro de um patamar de cidades que conseguiram fazer o DF de Casa. Somos a cidade parceira também, a gente quer muito ter esse compromisso de ser uma cidade para promover a troca de experiências, estar participando do debate, levando nossas experiências, essa troca de informações, participar de todas as cadeias de discussões e de troca de informações. Eu acho que é um papel que cabe a todos nós, cidades, que temos esse trabalho de construção disso. Eu acho que essa cadeia de cidades e de troca de informações é um pilar e é uma atividade importante dentro do trabalho da mudança climática. Recife reconhece esse papel dela também de divulgação de suas experiências e quer muito participar de todas essas discussões. A gente faz questão disso daí, de estar dentro desse ambiente de discussão e de troca de informações. E, como eu falei, nós já estamos numa fase de execução de projetos. Eu vou citar aqui um projeto que a gente está em parceria com o ICLEI também e com o Urban LEDs 2, a implantação de panéis fotovoltaicos aqui no nosso hospital de referência, o Hospital da Mulher, onde a gente vai ter grande parte da energia fornecida por panéis fotovoltaicos. Dizer também de outros projetos como a implantação de faixas exclusivas para ônibus, uma ampla rede cicloviária também, substituição de lâmpadas de matriz comum para matriz de LED, enfim, uma série de atividades. Estamos também aí junto com a Ares, com a Icarbo, com o Insite Nova também, já na fase de projetos, implantações de alguns projetos com soluções baseadas na natureza, por exemplo, o Jardim Filtrante dentro de uma área de vulnerabilidade, de uma comunidade de situação de vulnerabilidade. Temos também mais dois outros projetos de implantação de navegabilidade, uma navegabilidade do nosso rio, o rio Capibaribe, que é um dos principais rios que porta a nossa cidade, ofertando mais uma matriz sustentável de mobilidade. Então, para finalizar, só contextualizando que o papel das cidades nessa discussão das mudanças climáticas é fundamental. trazer essa discussão no eixo subnacional é fundamental as cidades estarem envolvidas e assumirem um protagonismo principal. Acho que esse é um dos desafios da discussão da pauta da mudança climática, trazer a cidade o protagonismo principal delas nessas discussões. Eu fico por aqui atendendo o rito do tempo. Obrigado, Marina, obrigada a todos. Agradecemos também, Carlos, muito obrigada pela sua contribuição, que bom que você pôde se juntar a nós. Você traz elementos muito interessantes sobre todo o histórico de adaptação e resiliência da cidade do Recife. A gente percebe aqui com os nossos diversos palestrantes a importância da avaliação de vulnerabilidade, cidades e estados que talvez sejam mais impactados pelos efeitos da crise climática. Muito obrigada pela sua fala. Eu gostaria, então, talvez, de passar a última palavra agora para Leta Vieira. Leta é a coordenadora de baixo carbono e resiliência. Olá, olá. Olá, Leta. Desculpa, achei que a minha conexão estava aqui um pouco ruim. Peço perdão se eu travei. Muito obrigada, Leta, pela sua participação. Seja bem-vinda. Fica à vontade com seus 10 minutos. Obrigada, querida. Bom, primeiro, eu queria agradecer a Marina, o Instituto Eto, por estar promovendo esse momento aqui. A gente está fazendo parte da construção, mais uma vez, fazendo parte da construção da Conferência do Clima, que vai acontecer no Recife. É um grande prazer estar aqui nesse momento de esquenta para a conferência, para a gente começar a trazer esse diálogo e esse tema para o debate e fornecer informações para poder estimular novos debates, novas ações. E queria agradecer, claro, a Inamara, que é secretária executiva de meio ambiente do governo do estado de Pernambuco, que a gente tem já um trabalho juntas há muito tempo, ao secretário Luciano, que também está aí nessa luta da Secretaria do Clima, não é de uma prefeitura que não vem dessa história, é uma continuidade, uma melhoria, uma ampliação da agenda climática na cidade de Niterói. E o secretário Carlos Ribeiro, que já pegou esse histórico todo que ele passou, que inclusive, lá em 2013, a Inamara fazia parte, então é um processo de continuidade muito bom que a cidade tem conseguido ter e construir, aumentar a densidade, a substância da sua política climática, então é excelente estar presente aqui. Numa breve apresentação, eu sou coordenadora de baixo carbono e resiliência do ICLEI Brasil e também estou na coordenação do que a gente está chamando agora de DESC e Pernambuco, que é um escritório do ICLEI em Pernambuco pela nossa grande conexão com Pernambuco e pela capacidade de Pernambuco de realização nesse aspecto como um parceiro muito estratégico nosso, nosso presidente do ICLEI América do Sul é o Geraldo Júlio, que agora está como secretário no governo do Estado e foi prefeito da cidade do Recife também, então é muito bom estar aqui e além de tudo eu sou literoense, então acho que esse espaço termina que eu faço uma junção entre todas as pessoas presentes. Bom, o ICLEI, ele é, nós somos uma organização internacional, estamos presentes em quase 1.800 governos locais e regionais, em mais de 100 países do mundo, que é uma organização comprometida com o desenvolvimento urbano sustentável, a gente atua na influência para as políticas de sustentabilidade, tentando impulsionar essa ação local para o desenvolvimento de baixo carbono, baseado na natureza, equitativo, resiliente, pensando na economia circular, circular, né, então nossa rede é composta por equipe de especialistas que trabalham junto, em parceria com esses governos locais, para buscar tanto impulsionar essa política, mas também a implementação dela. Então, a gente atua dentro de cinco caminhos, né, que eu estava falando, que é do baixo carbono, baseado na natureza, equitativo e centrado nas pessoas, resiliente, com a economia circular, para criar uma mudança sistêmica, projetando soluções integradas que equilibram os padrões da vida humana e os ambientes naturais construídos. Nesse processo, né, de construção e de trabalho do ICLEI, a gente tem grande prazer, né, de fazer parte da história dos municípios brasileiros, eu estou aqui enquanto ICLEI Brasil também, né, mas, tanto no estímulo de ações e de colocações e de buscando que esses governos locais se coloquem de forma positiva e proativa, né, buscando a descarbonização de emissões líquidas, né, dos seus governos, e nisso a gente trabalha muito com ações de conexão entre os municípios. Então, a gente faz parte, por exemplo, do CB27, que é um fórum das capitais brasileiras, que o Carlos, hoje, o Luciano fazem parte, né, enquanto secretários de meio ambiente. Nós estamos colaborando com a construção da conferência do clima, colaborando também com a construção da conferência de resíduos sólidos, que o governo do estado de Pernambuco nos chamou para fazer parte dessa construção que deve acontecer no ano que vem. Estamos estimulando que os governos locais assinem e entrem para o Race to Zero, que é um compromisso dos governos para zerarem, neutralizarem as suas emissões de gases de efeito estufa até 2050. Eu sei que, bom, o Recife já assinou, eu sei que o governo do estado de Pernambuco está em um processo de assinatura, alguns governos de estado e muitos municípios também estão nesse processo, espero que Niterói entre em breve também. Aqui todos os presentes fazem parte da aliança em prol da ação climática, não só os governos como o Instituto Etos também, o ICLEI, e, bom, mais de 40 governos e organizações fazem parte hoje da ACA, e, nesse processo, o ICLEI, ele vem construindo uma história de tentar colaborar tecnicamente também para que os municípios e os governos possam atuar na mudança climática de forma sólida, substancial. Então, para isso, a gente fornece, por exemplo, capacitações online para que os governos locais possam fazer os seus próprios inventários de emissões de gases de efeito estufa. Niterói realizou o seu inventário a partir dessa capacitação e do nosso apoio sempre que foi requisitado e estamos agora sempre fazendo parte quando convocados por Niterói com grande prazer. Há bem pouco tempo nossos representantes estavam no Fórum de Mudança Climática junto com o secretário Luciano e também na Prefeitura do Recife a gente começou essa jornada juntos em 2013 num contexto do projeto chamado Urban Ledes que foi financiado pela União Europeia e pelo ONU Habitat que permitiu que a gente inclusive iniciasse essas capacitações online que Niterói fez parte mas também que chegasse mais junto do que a gente chamou de cidades modelo para que a gente pudesse demonstrar e colaborar impulsionando a política climática nessa cidade então Recife faz parte Belo Horizonte também Fortaleza e nesse contexto do Urban Ledes 1 a gente trilhou esse caminho que a gente hoje chama de compliance climático que é o caminho de ter um inventário de mudança climática de fazer análise de risco verificar quais são as vulnerabilidades da cidade fazer um planejamento estratégico das ações metas da cidade de hoje até 2050 para que ela possa alcançar essa neutralidade de emissões e especialmente agora a gente num contexto já do Urban Ledes isso tudo está misturado dentro do contexto do Urban Ledes 1 e depois que se iniciou em 2017 o Urban Ledes 2 e hoje a gente está numa fase de finalização do Urban Ledes 2 com a felicidade de estar nesse processo tanto de inauguração dos painéis fotovoltaicos no Hospital da Mulher do Recife mas também de centros educativos um centro educativo aqui na cidade do Recife um outro em Belo Horizonte mas também em duas cidades da Colômbia em Vigado e Tópoga que também estão fazendo parte desse processo sempre numa tentativa de impulsionar a eficientização energética o uso de painéis fotovoltaicos e melhorar e conseguir financiamento para a efetivação dessa política que atinge diretamente a redução de emissões de gás de efeito estufa e com o governo do estado a gente está iniciando agora esse momento legal do PE no clima que como a Inamara citou dentro do contexto do clima na prática que foi iniciado pelo governo de Minas a gente está agora tentando trazer isso para Pernambuco buscando estimular a governança dos municípios pernambucanos para que eles municípios menores pernambucanos atingirem a mudança climática também dentro do interior do estado e aí foi muito nesse sentido que a gente instaurou até também esse escritório em Pernambuco hoje estamos em Caruaru em Brejo da Madre de Deus em Serra Talhada Petrolina Swap agora está também associada à rede do Eclay então a gente está fazendo um percurso de tentar abranger mais municípios de diferentes portes e governos de estado estamos fazendo inventário de Minas de inventário da Bahia agora que é um grande prazer também que está fazendo inventário do estado todo e essa experiência que a gente tem vivido de tentar não só trazer o apoio técnico mas também o apoio político de impulsionar essas relações e demonstrar para os outros atores as conquistas desses governos locais e essas conquistas passam também não só de divulgação enquanto marketing local que é importante para que o próprio cidadão saiba que isso está acontecendo mas também para trazer parceiros financiadores para que possa essa política e esses projetos serem implementados até falando em projetos me chamou a atenção duas coisas interessantes hoje aqui das presenças que estão aqui na questão das ciclovias por exemplo que tanto Recife quanto Niterói tem uma política muito parecida de ciclovias e ciclofaxos de implementação dessas ciclovias e ciclofaxos um processo que começou mais ou menos na mesma época e que hoje tem mais ou menos a mesma quilometragem instaurada e que quer chegar mais ou menos na mesma quilometragem ao final um pouco mais de 100 quilômetros isso mostra que há uma sintonia dentro da lógica regional e local da implementação da política climática e a compreensão especialmente da questão da mobilidade a importância da gente estimular a mobilidade ativa e aí só para encerrar fazendo esses paralelos eu também acho o parque Orla de Niterói ele é uma coisa espetacular quem ainda não teve oportunidade de conhecer vale a pena e assim como Niterói tem esse grande projeto que está implementando Recife tem o parque Capabaribe que também está sendo implementado é claro que cada município está implementando no ritmo que é possível ser implementado e a gente está tentando demonstrar isso também para os parceiros que podem ser financiadores porque são parques com potencial muito grande de promover tanto a redução de riscos e vulnerabilidade das cidades para mudança climática mas também para redução das emissões de gases de efeito estufa então acabou o meu tempo então só para dizer que é um grande prazer estar aqui com esses três atores importantíssimos dentro dos governos que representam e já representaram e como isso tudo é um ciclo na vida eu acho que a gente vai se encontrando em novos momentos porque aqui tem grandes lutadores da causa da mudança climática e do combate à emergência climática no Brasil e no mundo obrigada gente muito obrigada Aleta pela sua participação aqui com certeza toda essa atividade que o ICLEI elabora junto com os governos locais é de extrema competência e importância a gente percebe justamente como é relevante também essa parceria com o ICLEI para conseguir alcançar e atingir cada vez mais governos locais estimular para que cada vez mais a gente tenha outros governos participando também dessa causa no enfrentamento à crise climática agradeço a sua participação assim como de todos que estão aqui com a gente agora então a gente passa para uma segunda etapa da nossa atividade a gente abre um momento de diálogo um momento de uma rodada final que seriam esses próximos 20 minutos para que cada um possa fazer suas últimas considerações ressaltar alguns pontos que já trouxeram nas próprias falas indicar também quais seriam as próximas perspectivas já comentaram também um pouco quais são os planos para 2021 ou 2022 então fiquem à vontade também para comentar quais são os próximos projetos que vocês estão vislumbrando nas próprias atividades eu tenho aqui talvez duas perguntinhas que possam ajudar a direcionar um pouco nossa conversa nesse final a primeira delas seria como vocês enxergam o diferencial da ação subnacional para o enfrentamento da crise climática o que há no papel dos governos locais que pode acentuar e acelerar esse processo a segunda pergunta que eu coloco para vocês então seria vocês enxergam que a participação nesses tantos espaços colaborativos que vocês trouxeram aqui que essa troca colaboração entre governos locais mas acabam também por acentuar e acelerar tanto a criação de políticas quanto a implementação de políticas como a letra trouxe aqui também que seria um dos objetivos do ICLEI muito obrigada novamente a gente vai seguir a mesma sequência das falas de apresentação a primeira da nossa lista que é Inamara por favor Inamara cinco minutos para suas considerações obrigado muito bem Marina vamos aqui tentar abordar com você algumas dessas algumas dessas questões bom sobre aquilo que é o papel dos governos subnacionais eu penso que nós precisamos entender estes governos como protagonistas da agenda climática nós sabemos que são as nações que assumem os compromissos junto à ONU junto às convenções a convenção das partes mas a NDC brasileira também precisa ser compreendida como um compromisso de estados e municípios daí a necessidade de ampliarmos a ambição subnacional e tanto estados quanto municípios conseguirem trabalhar apresentar trajetórias de mitigação seus inventários entendendo aquilo que é o limite jurisdicional ou seja aquilo que é a competência do município do estado e da união em muitos aspectos nós precisamos ter uma governança que seja multinível isso inclusive é parte está reafirmado na carta da Bema a carta de compromisso dos estados também a gente acaba de realizar um estudo junto com a GIZ que também traz um guia completo sobre isso eu até convido vocês a conhecerem este material que está disponível no site da Bema que traz em detalhes aquilo que pode ser uma espécie de caminho a ser seguido por estados e municípios nesta construção eu acho que esse é um aspecto importante para trazer para vocês então o que cabe aos estados o que cabe a federação onde é que nós podemos atuar esse estudo da Bema tem aspectos sobre as competências dos entes federativos e como é que a gente estabelece essas metas e esse roteiro claro que hoje nós trabalhamos com a compreensão de que tem nós temos que ter essa convergência em relação a uma governança multinível já que são muitos os riscos climáticos e tem desafios de toda a ordem nessa pauta a gente globalmente e localmente nós temos muitos desafios políticos administrativos operacionais desafios que são técnicos financeiros enfim científicos nós precisamos de mais estudos para orientar as políticas públicas então é muito importante que estados e municípios avancem neste processo agora aqui eu digo a vocês que é muito importante a gente cobrar este papel da União também neste processo então por exemplo nós temos um plano nacional de adaptação de uma mudança do clima que deve ser implementado pela União em regime de cooperação com estados com o distrito federal com os municípios com organizações da sociedade civil com entidades do setor privado e este plano que foi criado em portaria pelo Ministério do Meio Ambiente lá em 2016 ele foi deixado de lado existe ali uma previsão de ter uma articulação permanente para a promoção deste plano para implementação monitoramento para revisão existe uma coordenação um grupo técnico para ter essa articulação federativa isso para nós é muito importante e a gente espera que o novo ministro do meio ambiente assuma esta tarefa junto do Ministério da Ciência e Tecnologia para que a gente consiga avançar eu acho que estados e municípios eu acho que tem dado contribuições importantes tem se articulado tem se apresentado para essa agenda mas o Brasil carece dessa de um de um compromisso da União com essa pauta para garantir essa articulação o plano nacional de adaptação ele prevê por exemplo fontes de financiamento instrumentos econômicos como o fundo Amazônia o programa de agricultura de baixo carbono o fundo nacional sobre a mudança do clima são recursos importantes para viabilizar estados e municípios a gente tinha aqui aliás a gente está terminando de executar um projeto importante com recursos do fundo clima justamente com os módulos sustentáveis de manejo sustentável na Caatinga trabalhando com comunidades no semiárido buscando a sustentabilidade em territórios sujeitos a desertificação então estes recursos são muito importantes para o financiamento da agenda climática nós precisamos buscar estes recursos e é preciso essa articulação com o governo federal então é preciso que a União cumpra o seu papel e a gente gostaria de pontuar isso aqui nesse nosso bate-papo eu também para fechar eu acho que tem sido um processo importante essa manifestação dos estados e dos municípios e da sociedade junto à Conferência Brasileira do Clima eu acho Marina muito importante aquilo que é o papel do Instituto Etos nessa organização para demonstrar esta mobilização da sociedade brasileira numa pauta tão importante quanto essa eu acho que embora a gente não tenha tido a condução do governo federal mas a gente conseguiu demonstrar conseguiu ter uma demonstração da sociedade desta mobilização tão necessária para enfrentar a emergência climática eu acho que seriam essas considerações a gente está trabalhando com afinco para dar conta do nosso recado aqui esperamos chegar na COP26 com bons produtos a apresentar com a mobilização da sociedade engajados e dizendo que os nossos compromissos não estão apenas em cartas mas estão nas nossas ações e essas ações estão sendo executadas eu acho que esse é o desafio dos governos subnacionais nesse processo maravilha Inamara não poderia concordar mais com você muito legal ver justamente toda essa articulação subnacional a conferência também nasce nesse sentido de trazer voz para as diversas partes da sociedade que não fique apenas no governo federal essa responsabilidade então com certeza a colaboração entre governos locais é muito importante para a realização desse da cumprimento dessas dessas metas e compromissos muito obrigada pela sua participação novamente eu já aproveito e passo então a fala para o Luciano Paes Luciano fica à vontade para os seus comentários finais agradeço novamente sua participação muito obrigado Marina é bom essa essa questão que você levantou né sobre a questão da participação dos governos subnacionais dos governos locais ela é fundamental e tem aqui o exemplo prático com a Secretaria do Clima né desde a década de 70 através das diversas conferências internacionais sobre primeiro matemática mais ambiental e nas últimas trazendo a questão climática como sendo aí um grande guarda-chuva de todo esse processo é deixou muito claro então que todas as discussões todas as ações elas precisam ser sim trabalhadas e organizadas né entre entes federativos não só entre países como era feito no passado né mas hoje as mudanças climáticas todos os eventos extremos enfim eles estão impactando as cidades então nada mais justo nada mais legítimo do que as próprias cidades conseguirem construir os seus planos de adaptação de mitigação né pra poder colocar aí o espaço urbano melhor adaptado a todo esse processo de mudança global então não tenha dúvida que o que a gente tá fazendo aqui hoje o que o Instituto Eto está proporcionando né através de todo esse debate em conjunto também com diversas instituições e aí eu falo aí em nome do Eclê com a Leta né todo o trabalho desempenhado na valorização e investimento desse debate bastante propositivo a nível municipal então sem sombra de dúvida né o próprio Carlos chamou atenção aqui e quando Leta na sua fala fez um pouco da comparação entre Niterói e Recife aqui a gente tá fazendo uma competitividade do bem né Carlos a gente vai ver quem é a cidade que vai ter o parque a gente vai ter aí uma malha cicloviária competindo entre as cidades né e isso que é o que a gente busca tida com o cidadão pensando a frente do nosso tempo né então eu acredito demais nessa 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 forma né bem pragmática de trabalho bom enfim a gente tem aqui algumas metas também algumas ações que a gente já tá desempenhando né e o Carlos comentou sobre o hospital e mais uma comparação Carlos olha eu acho que eu tô copiando vocês aí na verdade a gente vai fazer um trabalho aqui de neutralização de carbono num hospital de referência pediátrica aqui na cidade de Niterói então a neutralização ela vai ser aí nós vamos neutralizar um ano de trabalho então pensando na questão do resíduo na questão da mobilidade na questão da energia desse hospital então a gente também busca esse trabalho e já estamos desempenhando isso né não só com a saúde mas também com a empresa de limpeza e de energia aqui também da cidade a gente também vai estruturar todo um trabalho no comitê intersecretarial de mudanças climáticas né esse comitê então muito importante é frisar que a gente tá fazendo aqui um trabalho com uma gestão bastante integrada na prefeitura né que no primeiro momento seria um grande desafio mas tá tendo uma empatia das pastas aqui de uma forma muito propositiva então isso também tem ajudado bastante a gente conseguir construir boas parcerias aqui na gestão municipal né a gente também vai fazer um programa de neutralização de carbono em um prédio público vamos fazer neutralização de carbono em uma escola já estamos também bem avançados nisso aqui enfim a gente tem uma série de ações aí programadas né até o final do ano pra alavancar a secretaria aqui do clima então desde já convido a todos a estarem nas nossas redes sociais buscarem um pouco da informação que a gente passa por ali também de uma forma através das redes sociais de uma forma bem lúdica né de entretenimento mas que já convida também a todos a poderem contribuir também com seus pitacos com as suas demandas né aqui é seclima.niterói então se se de secretaria seclima.niterói convido a todos que estão nos assistindo aqui agora pra que busquem nas redes sociais a gente vai tá lá de braços abertos pra tentar contribuir da melhor forma possível forte abraço a todos aqui obrigadíssima Luciano pela sua participação foi um prazer receber você contamos com a sua atuação em demais projetos com certeza a secretaria de clima de Niterói será um grande parceiro daqui pra frente muito obrigada gostaria então de passar a fala pro Carlos Ribeiro pras suas conclusões finais Carlos fica à vontade muito obrigada pois não obrigado Marinho é então é destacar de fato né esse papel da da dos entes subnacionais né como eu falei logo no início desse protagonismo né eu destaco nesse aspecto por exemplo pra você ver a importância e o protagonismo o que acontece aqui em Recife por exemplo né quando nós fomos talvez a primeira cidade do Brasil a decretar o estado de emergência ou seja é aqui no município é a vida da pessoa que é diretamente tocada sobre as questões das mudanças climáticas né Recife tem um grau de vulnerabilidade altíssimo assim como outras capitais aqui do Brasil então essa importância se dá não é à toa não é um discurso é já um cenário de realidade é um cenário de realidade que quando nós começamos aqui em 2013 eu lembro bastante ainda de críticas e observações que se travava dentro da mídia sobre de fato a existência de um efeito de mudanças climáticas hoje a gente não está mais nessa discussão isso é real está acontecendo no nosso mundo agora todo o planeta está sentindo o que é de fato a mudança climática essa preocupação cai no colo não mais de governos não é os governos assim principais as federações a população sentiu isso isso é real está acontecendo então é o estado é o município são as pessoas que estão acontecendo eu quero dizer isso é com base na ciência isso foi com base na ciência nós chegamos aqui e tivemos uma previsão das mudanças climáticas com base em estudo foram pesquisadores gente de de alto know-how que nos sinalizou a preocupação de iniciarmos algum tipo de ação Recife assumiu um protagonismo e talvez tenha dado um passo porque de fato aqui a gente sofre muito a recorrência de enchentes a recorrência de escassez e de falta d'água o nosso estado aqui de Pernambuco já tem uma ampliação da área de zona de desertificação enorme o nosso bioma da mata atlântica está altamente afetado sendo reduzido e achatado porque o regime de chuvas mudou completamente então assim é absolutamente importante o protagonismo dos dos entes subnacionais isso deve refletir concordo plenamente numa mudança e numa numa reflexão sobre o nosso sistema nacional de meio ambiente e a forma de como nós devemos pensá-lo no financiamento desse sistema em alguma outra forma porque realmente é um peso muito grande para uma estrutura municipal Leta colocou muito bem aí levando aí a preocupação das mudanças climáticas para municípios pequenos municípios aqui a gente tem em Pernambuco município com 5 mil habitantes temos município com 40 mil com 30 onde a capacidade de ação e a capacidade de mobilização é muito pequena então é necessário sim essa essa percepção dos governos nacionais para que essa balança seja equilibrada assim a gente tem que ter essa essa capacidade de financiamento sim senão fica ainda mais difícil eu gostaria destacar também sobre essa necessidade de se ter toda essa fase de diagnóstico de investimentos nos conhecimentos nas situações de diagnóstico locais para que você e os municípios sejam mais acertidos nas suas propostas a gente está já não se tem folga para errar e para não alguma coisa e no cenário de emergência no cenário de preocupação e de escassez de recursos os estudos e a de nós são sempre muito importantes outra coisa também a gente precisa estimular mais essas trocas de informações e estimular as cadeias para que não seja necessário o município passar também 10 anos estudando vamos trocar informações vamos trocar conhecimento vamos trocar projetos Niterói vamos passar aqui esse projeto cicloviário para cá o projeto a orla meu exemplo é esse para que a gente também não perca tanto tempo e assim para se construir um banco de projetos vamos pegar os projetos vamos fazer esse debate eu parabenizo aí já o Instituto ETS eu acho que é esse esse papel essa cadeia essa troca de informações e estimular o debate e ao conhecimento eu acho que é por aí eu fico aqui para respeitar o tempo eu agradeço a todos nós que agradecemos realmente essa percepção da análise através de estudos a valoração do método científico realmente são temáticas muito atuais e muito relevantes para conseguir pensar opções e adaptação mitigação às mudanças do clima muito obrigada por trazer sua perspectiva realmente atividade colaborativa também nós do Instituto ETS entendemos como a melhor ferramenta trazer para o diálogo pessoas organizações que não antes estariam prontas para conversar e assim pensar soluções muito obrigada pela sua participação Leta agora então sua última rodada fica à vontade com o seu tempo seus comentários as finais muito obrigada opa obrigada a você exatamente eu acho que tudo que foi dito aqui já já se completa de muito então eu vou aproveitar para chamar a atenção de um projeto que a gente está iniciando a gente iniciou agora em julho na verdade no final de junho é um projeto que a gente está fazendo junto com o Ix para buscar financiamento climático em governos locais na Amazônia isso é importante no sentido de a gente tentar conseguir exatamente a realização porque como a Inamara apontou dessas questões que a gente hoje vive dos desafios de falta de recursos e da importância da gente ter tanto um governo nacional que nos apoia de uma forma mais ampla e dar a linha o pensamento e os recursos para muitas dessas ações acontecerem quando a gente fala de Amazônia a coisa fica ainda muito mais séria a gente está vivendo momentos de desmatamento recordes todos os meses e é muito grave e isso atinge não só a região amazônica mas também a América do Sul inteira o mundo inteiro na verdade então a gente iniciou agora uma série de eventos de capacitação para municípios governos locais da região amazônica sensibilizar para a questão da mudança climática sensibilizar para a compreensão da emergência climática também trazer a questão para perto a questão da mudança climática para a Amazônia para esses governos também aproveitar para conhecer melhor de forma mais aprofundada e também poder colaborar na divulgação dessas ações que já estão sendo realizadas dessa luta que os governos locais vêm traçando para poder conseguir barrar esse processo de deterioração ambiental que a gente vem acompanhando e a intencionalidade desse processo é que a gente possa apoiar alguns poucos governos assim como a gente fez com o Urbanled para que a gente possa dar a mão um pouco mais próxima mas para que eles consigam buscar acessar e conversar de forma mais próxima com financiadores para que esses projetos possam ser executados eu acho que isso vale para todo mundo essa experiência do Hospital da Mulher e dos centros educativos que a gente está implantando esse é o grande desafio como é que a gente faz para conseguir ultrapassar as barreiras que a gente está vivendo e não são só nacionais são barreiras internacionais que a gente teve aí também com a liderança do antigo governo dos Estados Unidos é um retrocesso muito grande nesses debates a gente tem que hoje ter que reafirmar que falamos de mudança climática pensando e a partir de pesquisas científicas sólidas elaboradas a partir do conhecimento internacional muito grande muito forte que o Brasil tem um papel super importante nisso temos grandes pesquisadores que atuam nessa área e tem um reconhecimento internacional muito forte então acho que esse é o momento que a gente está vivendo e tentar dar as mãos os governos locais tentarem atuar de forma conjunta de diálogo para construir tanto projetos quanto claro bases sólidas para que esses projetos possam existir a gente precisa das bases sólidas a gente precisa ter inventários de emissões de gases de efeito estufa a gente precisa saber quais são os riscos climáticos que aquele lugar tem porque senão fica genérico a gente sabe o que está acontecendo no geral mas a gente precisa entender a nossa própria realidade até porque é na realidade local que a população sente isso que o Carlos falou é muito real é dentro da realidade do município do bairro que a gente percebe as dores da emergência climática é ali naquele bairro que tem deslizamento provocado pelas chuvas intensas então é ali que a gente precisa entender que a gente precisa atuar naquele ponto então isso tudo tentando responder a sua provocação a importância do governo local ela é total porque sem ele a gente não atinge o cidadão e sem atingir o cidadão a gente não dá esse salto ao mesmo tempo a gente precisa ter consertação política nacional e internacional para que a gente possa barrar o aquecimento global e não chegar aos dois graus não chegar a um grau e meio que está cada vez mais próximo o pensamento era para muito mais longe agora a gente já está vendo que esse aumento da temperatura já está muito próximo da realidade nossa atual então é isso gente obrigada adorei estar presente aqui com vocês e espero que muitos diálogos desse mais a gente consiga promover o Instituto Eto está de parabéns muito bom muito obrigada Leta pela sua participação a gente também que te agradece a parceria do ICLEM pensar essa atividade em pensar demais atividades que tragam a presença subnacional de governos locais muito obrigada por toda essa parceria com certeza vamos ter várias outras rodadas para explorar esse assunto realmente hoje a gente conseguiu ter esse vislumbre mais a dimensão dessa temática podemos estender essa conversa aqui por muito mais tempo e então eu acredito justamente que essa atividade tem a potência hoje de pensar justamente essas formas alternativas de atuação pegar esse chapéu da responsabilidade entender que o caminho da adaptação e mitigação dos efeitos da crise climática é papel de todos e principalmente hoje aqui explorando a importância do papel subnacional no âmbito local pensar justamente quais são as políticas e ações que devem ser implementadas para a gente atingir os nossos objetivos gostaria de agradecer todos de novo a nós agradecer o Everton nosso tradutor aqui de Libras muito obrigada pela sua participação aqui conosco também com isso eu gostaria de encerrar a nossa atividade de hoje a pessoa que nos acompanha o nosso espectador se você gostou dessa conversa deixa sua curtida no vídeo deixa seu like no canal segue o nosso canal também Instituetos para conseguir acompanhar mais atividades sobre esse tema mas também sobre demais outros temas que a gente trabalha aqui dentro do Instituto você também poderia ativar essas notificações então aí não perderia nada então muito obrigada aos que nos acompanham aos palestrantes ao Everton tradutor de Libras e até a próxima um abraço tchau tchau Se inscreva no canal. A transformação dos minerais está na essência dos objetos e do modo de vida contemporâneo. A mineração produz a matéria-prima presente em quase todos os produtos que utilizamos hoje e que vamos fabricar no futuro. E para a Anglo-América, a mineração existe para melhorar a vida das pessoas em todos os sentidos. No Brasil, produzimos minério de ferro em Minas Gerais e níquel em Goiás. Em 2014, o Sistema Minas-Rio foi inaugurado. Essa operação integra todas as etapas. Lavra, beneficiamento, transporte por mineroduto e embarque no Porto do Açú. Em Goiás, temos operações nas cidades de Barro Alto e Niquelândia, onde produzimos ferro-níquel, material utilizado para a fabricação de aços inoxidáveis. Temos como meta sermos líderes globais em mineração sustentável. Isso significa, por exemplo, sermos uma empresa que colabora com a construção de comunidades prósperas, com foco em educação e saúde, e com um meio ambiente saudável, buscando reduzir o uso de água e as emissões de carbono nas operações. E assim, com compromisso e transparência, oportunidades e possibilidades de crescimento são criadas para todos os municípios e regiões que hospedam nossas operações. Ângua América. Mineração e pessoas que fazem a diferença. Todos os dias, criamos embalagens infinitamente recicláveis e contribuímos de diferentes formas para a sustentabilidade ambiental, social e econômica do planeta. Grande parte dessa contribuição está na forma como tratamos uns aos outros e abraçamos as diferenças de ideias, comportamentos e atitudes. Porque na BOL, somos uma só família. Uma família que cultiva culturas, valoriza sotaques, respeita orientações, incentiva opiniões. Aqui, todos sentem que pertencem à empresa. Aqui, a nossa natureza inclusiva será para sempre infinita. E o que criamos pode até mudar. Mas o que fazemos e como fazemos sempre fará a diferença. A gente não consegue acelerar o tempo. Mas podemos acelerar ainda mais as nossas ações. Usando o tempo que nós temos hoje para transformar o futuro. Por isso, a Braskem, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030, assumiu novos compromissos com as pessoas e com o planeta. Trabalhando em sete dimensões diferentes, temos muitas metas para os próximos anos. Entre elas, a eliminação de resíduos plásticos, a ampliação do portfólio IME Green, nosso plástico feito de material renovável e reciclado, a promoção da diversidade, equidade e inclusão, e a neutralização das nossas emissões de gás carbônico até 2050, para combatermos as mudanças climáticas. Vamos transformar o mundo em um lugar mais sustentável para todos, deste tempo e dos próximos. Braskem, um futuro mais sustentável, hoje. As formas de energia estão mudando. E nós na Equinor também. É por isso que, além de petróleo e gás, investimos em energias renováveis. Apostamos na energia da inovação. Na energia de criar valor local. E em diversidade, para a energia mais importante. A humana. Porque tão importante quanto produzir energia, é fazer isso do jeito certo. Energia com E, de Equinor. Brasil. O que essa palavra representa para você? A ideia de Brasil, assim como a de qualquer outro país, está em constante evolução. Somos muitos, somos diversos, somos movimento. E aqui na Gol, desde a nossa primeira decolagem há quase 20 anos, promovemos uma dessas versões de Brasil. Aquela que vê potência no encontro entre a simplicidade e a coragem da sua gente e sua intrínseca capacidade de inovar e produzir cultura, conhecimento e riqueza. Esse Brasil é forte. E existe em cada um de nós. Nas grandes metrópoles do interior, na imensidão de nosso litoral e de nossas florestas. Nos últimos meses, experimentamos diferentes tipos de saudade. Das atividades mais coloqueiras, aquelas que nem sabemos descrever direito. Deu saudade de encontrar o Brasil. Ele está e sempre esteve aqui, pronto para superar desafios e te acolher. Nós conhecemos esse Brasil melhor do que ninguém. Sabemos que caminhamos em direção a tempos melhores. E por isso convidamos. Venha matar as saudades do Brasil. A Hidro é líder industrial que constrói negócios e parcerias para um futuro mais sustentável. Desenvolvemos indústrias que fazem a diferença para as pessoas e para a sociedade. Transformamos recursos naturais em produtos e negócios relevantes para as pessoas. Em um local de trabalho seguro e protegido para nossos 34 mil empregados em mais de 40 países. No Brasil, estamos presentes em toda a cadeia do alumínio. Com a extração da bauxita, refino da alumina e a fabricação do alumínio primário no Pará. E as fábricas de extrusão em São Paulo e Santa Catarina. A Hidro está comprometida em liderar o setor na criação de um futuro mais sustentável. Criando sociedades mais viáveis ao desenvolver recursos naturais em produtos e soluções de maneiras inovadoras e eficientes. Qual é o futuro que queremos? Uma coisa é certa. O futuro depende da forma que lidamos com o presente. Do potencial dentro de cada um para inspirar, evoluir e transformar. Para construir um mundo mais sustentável, ético e inclusivo. E o nosso compromisso é ser um agente dessa transformação. É isso que chamamos de impacto positivo. Impacto positivo é para todos. Por isso, compartilhamos esse novo jeito de existir no mundo. Assumindo compromissos publicamente com um olhar transformador que é parte da nossa essência. Dos produtos que oferecemos, as causas que defendemos. Impacto positivo é do Itaú. Feito para você. Tchau. 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 Tchau.